Um dos serviços da justiça consiste em esclarecer aos interessados o que pode e o que não pode ser feito em determinadas situações. E um dos temas que mais desperta dúvidas é a pensão alimentícia. E para esclarecer algumas delas, nós recebemos aqui no estúdio o juiz de direito Ricardo Viana, que responde pela terceira vara de família e sucessões de contagem. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição quando for preciso. Doutor Ricardo, o que é possível fazer quando um pai ou mãe se recusa a fazer o pagamento da pensão ou comete algum atraso? Nesse caso, o credor dessa pensão deve procurar um advogado ou a defensoria pública para que seja exigido na justiça o cumprimento dessa obrigação alimentícia. E existe um prazo de tolerância para esse atraso, de forma a impedir uma prisão, por exemplo? Não, não existe um prazo de tolerância. Com um dia de atraso, esse credor já pode buscar a justiça para satisfazer seu direito. Nós localizamos até um termo muito curioso, se chama pensão avoenga. Os avós também podem ser responsabilizados? Explica um pouquinho sobre isso. Sim, caso os genitores estejam impossibilitados de pagar essa pensão alimentícia, os avós podem ser chamados para complementar o mesmo, em caso de ausência desses pais, por exemplo, no caso de morte, de pagar uma pensão alimentícia para os netos. Agora, uma coisa que tem acontecido com muita frequência, né? O argumento de que a pandemia inviabilizou esse pagamento, foi a razão de algum atraso. Essa é uma justificativa aceitável para que se atrase ou não se faça o pagamento da devida pensão alimentícia? Mesmo com a pandemia, essa pensão alimentícia é devida, tem que ser paga, mas caso esse devedor da pensão alimentícia comprove que por causa da pandemia ele teve alguma redução no rendimento dele, ele pode procurar a justiça para pedir a revisão, a redução dessa pensão alimentícia. Por acaso é possível que o responsável, seja o pai ou a mãe, possa solicitar pedir à guarda desse filho para se eximir de pagar a pensão? A guarda é sempre concedida no melhor interesse da criança ou do adolescente, nunca simplesmente para eximir alguém de pagar a pensão alimentícia. É possível que um filho de 18 ou 21 anos, que já é considerado maior e capaz, faça uma solicitação para continuar recebendo a pensão após atingir essa idade? Sim, o filho maior de 18 anos que esteja estudando, por exemplo, numa universidade, ou mesmo no ensino médio, ele tem direito à pensão alimentícia. E também, caso por alguma doença, algum problema de saúde, ele esteja em possibilidade de trabalhar, de prover seu próprio sustento, ele também pode pedir uma pensão alimentícia. E por acaso essa aplicação da pena do uso da tornozeleira eletrônica pode eximir um responsável legal do pagamento da pensão? Não, o uso da tornozeleira, ou mesmo o cumprimento dessa prisão em regime fechado, eles não eximem o pai ou a mãe, enfim, o devedor da pensão alimentícia, de pagar o valor devido. Atualmente, por causa da pandemia, a gente tem observado que muitas vezes tem se optado pela prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, quando possível, em detrimento dessa prisão em regime fechado. Mas lembrando, mesmo nesse caso, a pensão alimentícia continua sendo devida após o cumprimento dessa prisão. Uma questão muito comum nesses dias é a queixa da elevação do número de desemprego e uma questão que chega para a gente também diz respeito a essa questão da impossibilidade de pagar por falta de emprego ou por a pessoa estar envolvida agora numa atividade que é de difícil reconhecimento. Um autônomo, por exemplo, poderia solicitar a redução desse valor? Sim. O judiciário não pode fechar os olhos de que a gente está tendo uma crise econômica grave, muito por causa dessa pandemia do Covid-19. Então, um autônomo ou qualquer profissional que tenha tido uma redução na possibilidade financeira dele, nos ganhos dele, ele pode sim procurar o judiciário para buscar uma revisão, uma redução da pensão alimentícia. E numa relação sócio-afetiva, o responsável pode ser obrigado a pagar a pensão para o filho da companheira ou do companheiro? Sim. O pai ou mãe sócio-afetivos, eles têm a mesma obrigação do pai ou mãe biológicos. Então, ele também pode ser demandado a pagar uma pensão alimentícia para esse filho sócio-afetivo. Dúvidas respondidas. Muito obrigado pela presença, Dr. Ricardo. De nada. Foi um prazer. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com.br justiçaemquestão. Então comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão, arroba tjmg.jus.br ou encaminhe uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 319-8462-1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.